Na sexta-feira, a Fundação Cultural do município de Varginha e o Conselho Deliberativo do Patrimônio Cultural promoveram mais uma edição do curso de Gestão do Patrimônio Cultural. Desde 2013, a formação e a qualificação dos profissionais que atuam nesse setor fazem parte da política pública que visa a reconhecer, valorizar e fortalecer as ações culturais em nossa cidade. Preservar o patrimônio cultural de Varginha, com esse objetivo que servidores públicos, profissionais e universitários, se reuniram na última sexta-feira na Casa da Cultura. Eles receberam um curso de formação oferecido pelo Conselho Deliberativo do Patrimônio Cultural de Varginha. Essa ação é integrante do projeto Mais Patrimônio. A intenção é formar agentes multiplicadores sobre políticas públicas de patrimônio, na questão de preservar o bem cultural. A palestra foi da técnica do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, Eneida Carvalho. Olha, eu tratei, primeiro, não foi especificamente de um assunto, mas do conceito geral do que seria um patrimônio cultural. Para que ele serve, para que a gente está fazendo todo esse movimento sem ter um sentido maior, que é de preservar a nossa história, a nossa memória, para saber de onde a gente veio e, principalmente, para o futuro, para onde a gente vai. Ela tem uma larga, vasta experiência com patrimônio cultural. Ela já trabalhou em São João del Rei, agora ela é da superintendência do IFAM, lá em São Paulo, e ela também trabalhou com, acho que foi curadora também, do IBRAM também, do Instituto Brasileiro de Museus também. Eu acho que essa ação tinha que acontecer muito mais vezes. Ações de educação patrimonial, ação de legislação, comunidade participar, de divulgação, tudo isso daí são muitas ações. É difícil, é difícil, pouca gente, mas é possível. A formação em gestão cultural continua nesta quarta-feira, da 1h30 às 5h30 da tarde, na Casa da Cultura, a Praça Governador Valadares, número 141, no centro da cidade. Tchau, tchau.